Olá, empreendedores, tudo bom? Continuando essa série de vídeos que eu estou gravando sobre as mudanças do Simples Nacional para 2017 e 2018. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a questão da alteração de algumas atividades que estão sendo inclusas agora no anexo 3 do Simples Nacional. Lembrando que essas atividades regulamentadas estavam no anexo 6, que vai ser extinto, o anexo 6 do Simples Nacional. E essas atividades vão ser colocadas aqui, algumas atividades colocadas aqui no anexo 3, outras no anexo 4 e outras no anexo 5, com essas alterações. E hoje eu vou falar das alterações do anexo 3. Não vai pensando que essa inclusão vai favorecer de forma sistemática todas as profissões que estão incluindo agora no anexo 3, porque também foi criada uma outra regulamentação de cálculo desse imposto, que eu vou tratar um pouco mais adiante em outro vídeo. Mas eu quero falar para vocês o que está permitido agora, o que está permitido agora a partir dessa alteração da lei promovida pela PLC 125 de 2015, que vai entrar em vigor agora em 2017 e 2018, as atividades que estão previstas também essa inclusão. Vamos lá. Vou ler para vocês aqui. Então, no artigo 18, no parágrafo 5º B, a gente tem a inclusão de mais essas atividades. Então, no inciso 18, a gente teve a inclusão da arquitetura e urbanismo. No 19, a medicina, inclusive laboratorial e enfermagem. No 20, no inciso 20, a gente tem a odontologia e a prótese dentária. Depois, a gente tem no 21, a psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonodiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e banco de leite. Então, a gente tem essas alterações aí, essas atividades sendo inclusas agora no anexo 3, a partir dessa alteração para 2017 e 2018. Para que você entenda o cálculo, para eu não ficar falando de cálculo a cada atividade, eu vou fazer o resumo dessa questão dos cálculos também no novo vídeo, um pouquinho mais para frente, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar uma playlist, uma série de vídeos, que eu estou falando de todas as alterações que estão ocorrendo aí no Simples Nacional para 2017 e 2018. Então, essa alteração já vai incluir o médico, o dentista, no anexo 3, tá bom? Fica a dica no vídeo de hoje, não deixa de se inscrever para acompanhar essa série de vídeos no nosso canal, é só se inscrever aí para acompanhar. E com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus e um grande abraço!